Fala meu povo do Roça Mineira! Beleza pessoal? Pra quem não me conhece, meu nome é o Anderson e hoje eu vim aqui apresentar a vocês mais uma função da nossa ferramenta que está ajudando muito aqui no sítio continua ajudando fielmente e é um pedido da galera aí que estava com a dúvida a respeito do podador, né? De arbusto e eu vou detalhar melhor pra vocês essa ferramenta que nos ajuda bastante aqui no sítio então fica acompanhando o vídeo aí não esqueça de deixar o seu joinha quem não é inscrito, se inscreva no canal e vamos que vamos! Então é essa aí, ó a peça rara é uma tesoura, né? de poda de arbusto ela deve ter mais ou menos uns uns 50 centímetros deixa eu deixa eu medir pra vocês pra ter certeza dos detalhes da medida é bem isso, ó tá vendo? 50 centímetros ela mede se for medir só os dentes a faca vai dar em torno de uns 45 centímetros por aí 45 centímetros de largura uns 5 centímetros de largura como a outra motopoda também essa ferramenta você pode desconectar ela aqui, né? e conectar direto no motor da roçadeira aí você fica com um curso menor, né? pra trabalhar geralmente essas essas cegadeiras, né? que chamam elas são pra poder você cortar arbusto em muro em cerca viva então o extensor ele é muito útil, né? é muito útil ela tem essa regulagem aqui, né? de ângulo você aperta tira aqui e funciona o ângulo dela você já coloca ela em ângulos diferentes essa chavinha uma é a trava da outra tá vendo? só funciona pra angular mesmo a ferramenta você consegue colocar ela em vários ângulos então eu vou pegar e vou mostrar pra vocês ali ela na prática cortando algumas coisas e tirar uma dúvida do colegas dos colegas aí que estão colocando no comentário de um vídeo mais antigo da roçadeira se ela serve pra poder usar na produção de feno, né? cortar capim então vamos lá aí nossa roçadeira a conexão é feita com as outras ferramentas, né? você pegou o o encaixe da ferramenta e engata ele no motor, né? na haste do motor você ouviu o clique aqui ó já tá posicionado aí você vai abaixar essa essa aletazinha aqui que é uma trava pro esse pino aqui não subir ó você abaixa essa aleta e trava tá conectada vamos dar uma partida nela aqui e ver a cegadeira funcionando tá ligada vou mostrar pra vocês ela funcionando ó então vamos lá vamos lá ver se a gente corta mato com ela e mostrar ela fazendo o serviço dela de poda mesmo de pequenos galhos vamos testar aqui nesse navio ver se é bem efetivo essa questão da roda dela que tá fina pra poder produzir dentro de pequenos galhos e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou mostrar vocês agora eu podando ali um pé de acerola com ela. E aí 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 vídeo, deixe seu comentário espero que tenha sido proveitoso tirar das dúvidas do pessoal, qualquer coisa eu estou aí para responder um abraço para vocês ficam com Deus e até o próximo vídeo tchau, tchau